Repórter do mato, aquele que como alguns políticos, vive coçando o saco, centro de informações turística, olha só, a empreiteira retirando o tapume, mais uma obra abandonada, olha só, mais uma obra abandonada, centro de informações turística, abandonada, não constrói mais nada, a empreiteira retira o tapume, olha só, os funcionários retirando o tapume, tá retirando o tapume, mas não vai mais construir? Não, não, parou, parou? Louco, olha o tanto de prego ainda, perigoso? Tá, perigoso aqui, fazer uma fogueira daqui a pouco. Vai fazer fogueira? Vai. Ah, tá, sexta-feira é São João, não é sábado? É. Dia 29 que é São João? É. É? Como que é seu nome? Marcos. Marcos? É. Marcos, você não é devoto de Santo Antônio Casamenteiro, não? Não, 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 não. Olha só, o centro de informações turística, tá sendo retirado o tapume, vai ficar assim, ó, abertão, coisa bonita, pra o povo ver, né? Toda essa coisa aqui, ó. Se não bastasse o centro de informações turística, que tá sendo retirado o tapume, porque o UBS do centro também tá a mesma coisa, ó, ele. Só os esqueletos, tá pronto pra visitação. Pronto pra visitação os esqueletos de concreto, o UBS do centro, ó, e agora o centro de informações turística. Parou tudo as obras, eita, o povo pode vir visitar já, a bagunceira que ficou aqui, ó. Como que pode, né? Mais uma obra aberta pra visitação. Mais uma obra aberta pra visitação. Olha só. Louco, a pessoa vem por aqui e vai dar de frente aonde? Onde será que é a entrada? Aqui é a obra. Mais uma obra pronta pra visitação. O centro de informação turística. Aí. Mais um esqueleto de concreto. Como que pode, né? Nessa cidade aqui as coisas começam e não terminam. Coisa feia. Aí, vai ficar uma boa hora pro povo vir tirar foto, quem quiser tirar foto, assim, ó. O pessoal tira foto no Facebook? Pode tirar foto aqui, ó. Tá pronto pra visitação. Retirando o tapume, que coisa. Obras prontas pra visitação. Obras prontas pra visitação. Obras prontas pra visitação. Obras prontas pra visitação.